Música Ao contrário da maioria dos brasileiros, ou de boa parte, eu sempre fui a favor da Copa e sempre achei que ela teria a proporção que ela teve hoje. Quando a Copa começou, desde o início, meu sentimento nacionalismo aflorou mais do que sempre foi. Minha família toda se reuniu, a minha cidade se reuniu, o Brasil de fato parou, não só o Brasil, mas o mundo. Como a gente está vendo, não está sendo uma Copa do Brasil, está sendo uma Copa do Mundo, é uma Copa que todo mundo desmobilizou. Eu desconheço uma pessoa que fale que essa Copa não é a Copa das Copas.